Olá Wilson, olha o açude seu, ele não vai dar para selgar viu, ele só não foi embora pelo milagre de deus, está vendo a situação, está cheinho, cheio mesmo, estou só lhe mostrando, ele não vai, olha os patos mergulhar, uma coisa mais linda, um bocado, patos, olha aqui onde vai dois patos aqui na saída, pois é negão, ele lá não tem, a água não sai pelo sanguador não viu, tem que vir porque se der mais uma chuva ele arromba, porque ali ele está um pouco, eu acho que tem uns 70, não tem nem 70 centímetros da parede e o sanguador deve ter uns 20, vai ficar com 50 centímetros de fora ou menos e a água não vai dar despacho não viu, pois valeu.